Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aos 18 anos, e eles se adaptaram rapidamente ao estilo de jogo no país E ficaram por muitos anos lá no Velho Continente Após um bom desempenho no Nacional em 2008 e 2009 Michael se transferiu em definitivo para o Porto Que pagou 1.1 milhões de euros, que na época era 3 milhões de reais Lá em junho de 2009, por 50% dos direitos econômicos E a outra metade, que também pertence ao Cruzeiro Foi adquirida pelos Dragões em julho de 2010 Mediante repasse do atacante argentino Ernesto Farias, viu? E galera, o Michael jogou 190 partidas oficiais pelo Porto E marcou 13 gols E ele conquistou 3 campeonatos portugueses 2 taças de Portugal, 4 supertaças e 1 Liga Europa Após regressar ao Brasil para vestir a camisa de São Paulo de 2016 a 2017 O joguero voltou à Europa, desta vez para representar o Galatasaray da Turquia Onde ganhou 2 Superligas turcas e 1 taça da Turquia E ao todo ele anotou 6 gols em 57 jogos, né? Por sua vez, o Sidney levantou 3 troféus pelo Benfica Que foi 1 campeonato português e 2 taças da Liga E sua trajetória no clube de Lisboa não foi tão longeva quanto a de Michael, no Porto Ele disputou 75 partidas e fez 7 gols de 2008 a 2013 Aí em 2011 e 2012, o defensor passou pelo Benfica da Turquia Em que foram apenas 12 jogos com 2 gols assinalados E depois de 5 anos em Portugal, Sidney rumou à Espanha Onde permaneceu por 9 temporadas, né? Apesar de não ter conquistado nenhum título, ele esteve sempre na primeira divisão E encarou os craques Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e muitos outros, né? E o zagueiro jogou no Espanhol entre 2003 e 2014 com 18 jogos e 1 gol No Deportivo La Corunha de 2014 a 2018 com 119 jogos e 2 gols E no Betis de 2018 a 2021 com 64 jogos e 3 gols, né? E no geral, o Sidney esteve em 309 jogos por clubes europeus Enquanto o Michael foi acionado em 287 oportunidades E a experiência diante de astros do futebol mundial E a própria pretensão de pessoalando de rodar o elenco Credenciam os atletas à parceria no Cruzeiro Nas vitórias em cima de URT por 3x0 e Atlético por 1x0 O treinador uruguai escalou as duplas Matheus Silva e Brock E Matheus Silva e Sidney, né? E agora o Matheus Silva deve ser sacado até pro Michael ganhar um pouco mais de rodagem Ganhar um pouco mais de, vamos dizer assim, de tempo em campo E fazer sua estreia aí pelo Cruzeiro O que é bem legal até, o Matheus Silva foi muito bem nos dois jogos, né? E eu acho que é um cara que pode sempre ser acionado aí E claro, galera A gente sabe dessas mudanças aí e tudo mais O pessoalando ainda pode promover outras novidades na equipe Como as entradas do lateral esquerdo Matheus Bidu Dos volantes Adriano e Pedro Castro E dos meias João Paulo e Giovani Contra o América também O Cruzeiro terá o apoio da sua torcida no Mineirão Pra buscar a terceira vitória consecutiva no Mineiro E se manter em primeiro na fase classificatória, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau Fui, tchau